Estou tomando cerveja aqui na zona, senhora. Isso. Vou dar um endereço para a senhora. Não, eu não dou endereço para a senhora. Eu não dou endereço para a senhora. A senhora fala no batalhão? Não, não, não. Mas aqui, quem quer a senhora aprender? Identifica quem quer a senhora aprender? Sim. Que educação tozei, né? Pode ir gravar aí. Sim, grava mesmo. Que educação tozei, né? A senhora tem mais ainda, ó. Não precisa, não precisa, meu amigo. A senhora tinha que ter humildade. E aí, negão? E aí? A senhora está presa. A senhora está presa. Pode prender. Sente! Viu! Viu! Está cego! Está cego! Abre a chave. Abre a chave. Abre a chave. Senta aí. O negão, você vai ver quem quer o negão. Pega a boneca. A física ainda! Pegou alguma coisa. A senhora vai ver quem quer o negão. Tem ninguém, vai lá. Vamos ver quem quer o negão. Vai na fé ali. Quase não precisa colocar o pedido. Bora! Não tá percebido? Racismo, racismo, racismo. Acabou. Só segura essa porta bonitinha. Segura, por favor. Segura. Deixa a mão. Deixa a mão. Deixa a mão. É racismo isso aí. Filmei aqui. Quem tem uma MPS pra mim aí, a mãe do menino aí que chegou aqui... É rapaz, tem gente que tá vindo ao baixo. É racismo! Vai, puxa! Sou a mesma. Puxa a face. Sou? Tá com a pau. Sou sim. O vagabundo faz tudo o que faz e quer defender ainda. Mas é verdade. Que veram? A senhora está se complicando. Não vai errar. Aqui. Aqui. Vai para frente. Depois puxa a janela. Só põe a perna da senhora também. Eu posso. Vai para frente.